Hoje a gente está aqui na primeira festa julina do Alto do Ipanema, é um evento que faz parte do trabalho técnico social que a gente desenvolve aqui para a Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária do município de Sorocaba. E o evento, ele traz isso, um momento de descontração onde todo mundo pode se reunir, interagindo e se organizando de uma certa forma. Trazer as pessoas para um ambiente saudável, de diversão, de troca e permitir também que os condomínios com as suas barracas possam aquecer um pouco o mercado, vender. Cada condomínio está vendendo uma comida, uma bebida, então trazer um recurso também para os condomínios. O fato da população já estar participando das ações voltadas para essa comunidade, do empoderamento das famílias. São pessoas vindas de todos os lugares da cidade, cada um com a sua cultura, cada um com seus costumes. É um evento que trabalha o social aqui dentro desses dois empreendimentos, que é o Carandá e o Alto do Ipanema. Então a importância é a interação que está tendo entre esses dois empreendimentos, o pertencimento das famílias aos trabalhos que estão acontecendo, a interação, o empoderamento em relação a estar morando neste local agora. Com muitas reuniões, atrás de reuniões, a gente, em muita parceria com diversos síndicos, a gente organizava e dava bastante sugestão para o que fazer, se a barraca ia ser beneficente ao condomínio ou ia ser beneficente a moradores, né? E isso foi bem bacana. E com a ajuda de vários moradores, a gente conseguiu bastante doação e isso está sendo muito legal. Foi uma delícia, porque a gente traz a cultura, né? A cultura da festa junina, uma oportunidade para trazer as pessoas para a rua e se conhecerem, né? Porque é um condomínio novo. Está sendo uma delícia. É a primeira vez que eu participo de alguma coisa aqui. Entendeu? Então eu não sei explicar. Está gostoso, está bom. No final de semana, a criançada está de férias também, né? E ter um evento desse aí para a criançada é bom, é gostoso, né? Está divertido com a criançada agora aí. Ah, legal, bacana. Bem organizado. É uma coisa boa, né? Porque a gente mora aqui, é longe de tudo e é até bom fazer um negocinho assim para poder ter uma distração. Vai ter quadrilha. Está todo mundo animado para dançar. É uma coisa boa, né? Quando se junta dessa forma, é uma forma deles valorizarem o espaço que eles estão, né? A residência, a habitação, que é algo tão importante para cada um. É uma coisa boa, né?